O Fórum Europeu dos Festivais de Música do Mundo teve lugar em Agadir. É a primeira vez que Marrocos se converte no país anfitrião do evento. Um encontro anual baseado na tolerância e no intercâmbio cultural. A presidente desta organização, que também é a diretora do Festival de Música do Mundo de Oslo, na Noruega, reflete sobre a continuidade destas iniciativas. Os desafios são a diferentes níveis, creio que também para a Europa, a crise económica é dramática, o que se torna num grande problema com os patrocínios e com o financiamento público, que numa série de países foi reduzido em 60 ou 80%, e também o público. As grandes multidões estão a desaparecer, festivais que existem há muitos anos estão em dificuldades. Este encontro é uma excelente oportunidade para apresentar bandas marroquinas aos profissionais do Maio presentes. Brahim Elmesnet, o diretor do Festival Timitar, é co-organizador do Fórum em Agadir. Existem muitas barreiras para os artistas marroquinos e não só. Todos os artistas do Sul têm muitos problemas de exportação. Há problemas com o visto e com os custos das viagens, que se tornam muito pesados. Marrocos acolhe muitos artistas internacionais, mas a presença de artistas marroquinos no estrangeiro é muito tímida. Os concertos mostraram todos os tipos de música, a cantora marroquina Ome também subiu ao palco. Os Aousa, um grupo de rock urbano que é o símbolo da nova cena musical no país, há mais de 10 anos. Os Rebob Fusion de Agadir prestam tributo à cultura berber. Alguns concertos tiveram lugar numa cidade próxima de Agadir, onde foi apresentada a música tradicional da região, como o grupo Dakar Rodânia, cuja tradição remonta ao século XII. As Rodaniates, um grupo constituído apenas por mulheres, cantam em várias celebrações familiares e já passaram por várias cidades europeias. Descobriu algum músico aqui que se encaixe no que procuram? Certamente que sim, ainda não terminámos a seleção, mas existem alguns artistas que vou considerar seriamente para os próximos festivais e também para o encontro de músicas do mundo que estou a programar em Copenhaga. Há que fazer algo com esta nova cena musical e também gosto muito dos DJs e da música tradicional, que já existe há muito tempo. É importante apoiar a nova cena musical marroquina e nas próximas edições em Marseille, a capital cultural europeia, em 2013, e na Festa do Sul, vamos programar este tipo de música. O Fórum Europeu de Festivais de Música do Mundo, em Agadir, foi uma boa oportunidade para apresentar os músicos marroquinos. Desta forma, bandas como os Roba Roba Spirit, de Casablanca, um dos mais populares grupos de rock de Marrocos, podem ultrapassar fronteiras e pisar os palcos internacionais. Música 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 Música